Nesse final de semana, aconteceu uma grande festa entre as vagoas, um evento que conseguiu atrair pessoas de várias regiões do país, de vários estados, pessoas que ficaram nos hotéis, gastaram na cidade em combustível, alimentação, restaurante, lanchonete, no shopping. Para onde você ia, tinha movimento oriúneo desse evento. É o Motoshow, uma festa tradicional, mas que há tempo não acontecia na cidade. Quero parabenizar os organizadores do evento, em especial o Antônio Carlos Garcia de Oliveira, o Totó, e também a diretoria da Abrazel, que abraçaram essa festa e conseguiram fazer uma coisa esplêndida. Isso mostra que 3 Agosto tem um potencial turístico muito grande, mas é preciso que haja eventos como esse, como a festa do pescador, o Motoshow, o Motocross, a festa do colpore, que vai acontecer essa semana. Enfim, se queremos despertar a vocação turística, é preciso da autoridade, e acima de tudo, a população apoia eventos como esse, porque todos nós temos a ganhar com festas e, consequentemente, com o impulsionamento turismo, que 3 Agosto tem tanto a oferecer. Então, quero parabenizar a todos, em especial o Antônio Carlos Garcia de Oliveira. E o Perfil News esteve lá, na sexta e no sábado, e registrou várias imagens que você vai poder construir agora. E o Perfil News esteve lá. 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 Música Música Tá top, vocês estão gostando? Música Show de bola Música 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 Música